A primeira etapa, que é essa aqui, para germinar. Você coloca o grão dentro do vidro, esse filózinho aqui com elástico, é exatamente para facilitar a lavagem. Como não usa nada para fazer a sequência do alimento, você deve lavar até cinco vezes. Joga água, de preferência água de boa qualidade, água filtrada, lava até cinco vezes e depois deixa no molho por oito horas a linhaça, o gergelim, o girassol, o trigo, a lentilha e o grão de bico. Esses são os mais frequentes, mas eu tenho experimentado também o paíço, o alpiste, a alfafa. Aí depois que deixou oito horas de molho, aí vai colocar ele para escorrer, de preferência no local onde entre ar. Aí tem o segredo de cada grão, cada grão tem o seu tempo de germinação. Depois que você tira das oito horas de molho, se você deixar mais umas oito horas no ar, se é no clima do Rio de Janeiro, com mais oito horas, até doze horas, ele germina. Olha lá os germezinhos dela. Já estão acontecendo. Está vendo? O momento que ela está com mais força de energia vital é quando o germe está bem pequenininho, que a gente chama de narizinho, ou a carinha que está colocando para fora. Quando ele desperta para germinar e começa a se transformar numa planta, é que ele está, se chama de alimento vivo, ele está se tornando um ser vivo e está com a maior força de energia vital. Então, com essas sementes já germinadas, todas elas você pode usar no suco. O ideal é você usar a água só das plantas, que é a chamada água que tem a potência de energia vital da luz do sol. Então, quando você faz um suco só com a água das plantas, você pode chamar de suco da luz do sol. Vou usar essa aqui que é a urtiga mansa. De preferência, é bastante importante usar as plantas espontâneas, que elas têm a maior quantidade de força de energia vital, exatamente por elas nascerem em qualquer solo, não depender de adubação. Elas são muito guerreiras, muito fortes. E claro que orgânicas, elas independem de qualquer tipo de adubo. Aí vou usar o capim limão e vou usar a folha da abóbora. Agora aqui a gente dá uma cortada o menor possível na verdura, para ajudar o liquidificador. A CIDADE NO BRASIL 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 Alimento vivo, alimento lindo, quero agradecer, quero agradecer, alimento vivo. Vivo suco de clorofila.